Um abraço pessoal do Rio de Janeiro, Reginaldo e o filho de Elasão, pra curtir minhas músicas sempre. Música Vai ser só você, que vai me chamar, me chama menina, que meu número é quinze, é tão fácil para me chamar. Música Me chama menina, se não vou embora, e vamos brincar, até o dia amanhecer. Música Eu mereço, estou precisando, de um beijo na minha boca, e vamos brincar, até o dia amanhecer. Música E vamos brincar, até o dia amanhecer. Música Me chama menina, que meu número é quinze, é tão fácil para me chamar. Música 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 Por aqui eu não posso mais ficar, hoje mesmo vou deixar essa cidade, vou a procura em que ser o mundo inteiro, de uma mulher que me ama de verdade. Música Já cansei de ser enganado, por alguém que dediquei meu amor, a paixão tomou conta do meu peito, meu coração já não suporta tanta dor, a paixão tomou conta do meu peito, meu coração já não suporta tanta dor. Música Música É verdade, hoje mesmo eu vou deixar, a mulher que foi minha companheira, viver com ela não pretendo nunca mais. Música 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 Quero mandar um grande abraço aí pro Joãozinho de Guadalupe, paixãozinho, seis teclados, suasmusica.com Música 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 Tô aqui pra namorar, tô aqui pra namorar, com essa mulher que tem vontade de namorar Tô aqui pra namorar, tô aqui pra namorar, com essa mulher que tem vontade de namorar Não sendo mulher casada, o paixãozinho está aqui, na procura de uma mulher Tô aqui pra namorar, tô aqui pra namorar, com essa mulher que tem vontade de namorar Tô aqui pra namorar, tô aqui pra namorar, com essa mulher que tem vontade de namorar Com essa mulher que tem vontade de namorar Estou pensando muito longe Andei em lugar estranho Passei aflito em minha vida Trabalhei naquele projeto Eu estava com a cabeça quente Mas não sabia mais o que fazer Meu salário estava muito pouco Não estava dando pra fazer nada O dinheiro que eu ganhava Soltava pra fogo gasolina na mota Fodei muito em Cristino Castro E não saia desta piscina Essa cidade é muito linda E é rica de água Essa cidade é muito linda E é rica de água Um abraço pra toda a galera aí de Cristino Castro Prefeito de Cristino Castro Vamos falar com o governo Para criar emprego Essa cidade de Cristino Castro Essa cidade merece Tem muito emprego para o povo Porque essa cidade é linda E é rica de água Essa cidade é muito linda E é rica de água Essa cidade é muito linda Essa cidade é muito linda E é rica de água Hoje eu sou professor de amor Pra ensinar você Pra ensinar você a amar menina Se você não sabe abraçar Se você não sabe abraçar Vem que eu vou lhe ensinar Se você não sabe abraçar Vem que eu vou lhe ensinar Eu ensino sem maldade Nunca mais você vai esquecer Hoje eu tô sendo carente de amor Pra ensinar essas meninas a amar A novela ensina também Meu telefone está por aí Está na capa do CD Quem quiser me ligar Eu atendo 24 horas Quem quiser me ligar Eu atendo 24 horas Eu atendo 24 horas Hoje eu sou professor de amor Pra ensinar vocês a amar, menina Se você não sabe já Vem que eu vou lhe ensinar Se você não sabe abraçar Vem que eu vou lhe ensinar Eu ensino sem maldade Nunca mais você vai esquecer Hoje eu tô sendo carente de amor Pra ensinar essas meninas a amar A novela ensina também Meu telefone está por aí Está na capa do CD Quem quiser me ligar Eu atendo vinte e quatro horas Quem quiser me ligar Eu atendo vinte e quatro horas Alô Vadeire Um abraço pra você Paixãozinho e seus teclados Quando ela vem me procurar Você fala que eu estou Ela me vê no portão Você tá falando que eu não estou Não sei o que está acontecendo Todo dia ela vem me procurar Você não tá dando recado Até parece que quer me conquistar Eu gosto de mulher assim Que vem me procurar Porque nós vamos ser assim Ficar mais apaixonado Eu gosto de mulher assim Que vem me procurar Porque nós vamos ser assim Ficar mais apaixonado Vamos tomar só isso Que vem me procurar Quando ela vem me procurar Você fala que eu estou Ela me vê no portão Ela me vê no portão Você tá falando que eu não estou Não sei o que está acontecendo Todo dia ela vem me procurar Você não tá dando recado Até parece que quer me conquistar Eu gosto de mulher assim Que vem me procurar Porque nós vamos ser assim Ficar mais apaixonado Eu gosto de mulher assim Que vem me procurar Porque nós vamos ser assim Ficar mais apaixonado Que vem me procurar Que vem me procurar Se você já foi casada, se tiver dois filhos até três Eu cujo dele até de você Se você já foi casada, se tiver dois filhos até três Eu cujo dele até de você Se seu marido lhe deixou, você não tá abandonada Vai ter eu pra cuidar de você Se seu marido lhe deixou, você não tá abandonada Vai ter eu pra cuidar de você Você vem falar comigo, que não tenho preconceito Se você é loura ou morena, eu topo que vier Você vem falar comigo, que não tenho preconceito Se você é loura ou morena, eu topo que vier Importante você tem, eu ao seu lado Se você é loura ou mais Se seu marido lhe deixou, você não tá abandonada Vai ter eu pra cuidar de você Se seu marido lhe deixou, você não tá abandonada Vai ter eu pra cuidar de você Você vem falar comigo, que não tenho preconceito Se você é loura ou morena, eu topo que vier Você vem falar comigo, que não tenho preconceito Se você é loura ou morena, eu topo que vier Importante você tem, eu ao seu lado Alô, Gladys, um abraço pra você, meu brother Paixãozinho e seus teclados Camilo, você anda nessa cidade Em rua, em rua, a sol, a sol, pra sobreviver Na hora que você tiver cansado Você para um pouco, toma uma cerveja Pra controlar seu coração Na hora que você tiver cansado Você para um pouco, toma uma cerveja Pra controlar seu coração Nossa vida não é fácil Pra nós sobreviver Nós temos que correr atrás Ficar em casa não dá certo Nossa vida não é fácil Pra nós sobreviver Nós temos que correr atrás Ficar em casa não dá certo Ficar em casa não dá certo Quando você tiver cansado Você para um pouco, toma uma cerveja Pra controlar seu coração Na hora que você tiver cansado Você para um pouco, toma uma cerveja Pra controlar seu coração Nossa vida não é fácil Nossa vida não é fácil Pra nós sobreviver Nós temos que correr atrás Ficar em casa não dá certo Nossa vida não é fácil Pra nós sobreviver Nós temos que correr atrás Nós temos que correr atrás Ficar em casa não dá certo Principalmente você que é casado Principalmente você que é casado Minha nega senhorita Eu nunca pude lhe dizer Eu nunca pude lhe dizer Eu nunca pude lhe dizer Você jamais lhe perguntou De onde vem E pra onde vou De onde vem De onde vem Já não importa Já passou O que importa É saber Para onde vou Minha nega senhorita Porque eu tenho Porque eu tenho Quase nada Mas tem só Como um abrigo Trago o que é seu E vem morar comigo Numa palhoça No meio da serra Será nosso abrigo Pego o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois Se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pra noite de lua Tem uma varanda Que é minha Que é sua Vem morar comigo Negra senhorita Vem morar comigo Negra senhorita Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois Se for preciso A gente aumenta depois A gente aumenta depois Tem um violão Que é pra noite de lua Tem uma varanda Que é minha Que é sua Vem morar comigo Negra senhorita Vem morar comigo Negra senhorita Vem morar comigo Negra senhorita Alô Alô Bobo Um abraço pra você Pachãozinho São teclado ao vivo Empregada Você só vai sair daqui Só quando eu chegar Você chegou atrasada No serviço E passou a noite namorando Eu também vou sair com meu amor E não sei a hora que eu chego Não adianta me ligar Você pega meu cachorro E dá um banho E passa o shampoo Pra ele ficar cheirando Você pega meu cachorro E dá um banho E passa o shampoo Pra ele ficar cheirando Na hora que você tiver sem fazer nada Você faz isso Você tem que zelar dele bastante bem Na hora que você tiver sem fazer nada Você faz isso Você tem que zelar dele bastante bem Vem Vem bebe 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 Você tem que zelar dele bastante bem Na hora que você tiver sem fazer nada Você faz isso Você tem que zelar dele bastante bem O vai deitou na minha rede As cordas quebrou Ele caiu no chão Quebrou uma costela Nós andamos no hospital O médico falou Que o sul de velho não emenda Só faz encostar O sul de velho não emenda Só faz encostar Só faz encostar Só faz encostar O sul de velho não emenda Só faz encostar Só faz encostar Só faz encostar Eu falei pra ele Que não era pra deitar nessa rede Que a escola não podia Que estava muito fraca Ele tem a barriga grande Cresce a barriga O bem só cresce a barriga Cresce a barriga Cresce a barriga O bem só cresce a barriga Cresce a barriga Cresce a barriga E a fila perde a brincada O sul e velho não emenda Só faz encostar, só faz encostar, só faz encostar O sul e velho não emenda Só faz encostar, só faz encostar, só faz encostar Eu falei a ele Que não era tão deitado nessa rede Que a escola não fugia Que estava muito fraca Ele tem a barriga grande O sul e velho não cresce a barriga O sul só cresce a barriga, só cresce a barriga, só cresce a barriga O sul e velho não cresce a barriga, só cresce a barriga E aqui na esquerda, só cresce a barriga, só cresce a barriga, só cresce a barriga E essa aqui também O sul e velho não cresce a barriga, só cresce a barriga Pega o tatu, pega o tatu Não deixe o tatu, não deixe o tatu Passei o tatu, passei o tatu E voltei pra minha casa O remédio que eu tomei Foi beijar na boca dessa mulher bonita E saiu todo veneno Pega o tatu Pega o tatu Pega o tatu Não deixe ele escapulir Pega o tatu Pega o tatu Não deixe ele escapulir Alô, Fabrício Um abraço pra você Pega o tatu Pega o tatu Pega o tatu Não deixe ele escapulir Pega o tatu Pega o tatu Não deixe ele escapulir Ele escapuliu O cachorro correu atrás Ele entrou no buraco Peguei no rabo da cobra Pensei que era no rabo dele Ela me pegou Passei alho com limão E voltei pra minha casa O remédio que eu tomei Foi beijar na boca dessa mulher bonita E saiu todo veneno Pega o tatu Pega o tatu Não deixe ele escapulir Pega o tatu Pega o tatu Não deixe ele escapulir O remédio que eu tomei O remédio que eu tomei Foi beijar na boca dessa mulher bonita E saiu todo veneno Pega o tatu Não deixe ele escapulir Pega o tatu Pega o tatu Não deixe ele escapulir Pega o tatu, pega o tatu, não deixe ele escapulir Pega o tatu, pega o tatu, não deixe ele escapulir